Sorteando um inscrito aqui pra ganhar 100 dólares no csgo.net agora! Vamos ver quem vai ser o grande vencedor. Ih! Smurfão, achei que ia passar pra tu, irmão. WWBFPS. Tá lá, guys. Entrei aqui na conta do inscrito. Vou depositar aqui pra ele usando o método de depósito PicPay, que é um dos mais rápidos, tá? Pix também cai na hora. Cartão de crédito também cai na hora. Pix às vezes demora uns minutinhos, mas 99% das vezes é na hora também. Skins de CSGO é na hora. Criptomoeda, só o delayzinho mesmo da rede da criptomoeda. Por boleto que demora mais, eu acho que o método que mais demora seria o boleto. Depositei usando o cupom Sorte, é claro, que dá 40% de bônus no depósito. Pronto, guys. Seu pagamento foi feito com sucesso. Aí, ó, tá vendo? Entrou 140 dólares, a gente depositou 100. Por quê? Porque o cupom Sorte dá 40% de bônus. Ó, ele já tinha depositado, ó, 2 dólares. Ele fortalece o saulão direto, ó. Cupom Sorte, 2 dólares, 1 dólar, 1 dólar, 10 dólares. Tamo junto demais, irmão. Obrigado aí pela moral, sempre usando o cupom do saulão. E lembrando vocês, usando o cupom Sorte, vocês participam do sorteio mensal. Sorteio mensal este. 7 facas Gamadoplers e 7 luvas para 14 vencedores diferentes. Inclusive, ó, Butterfly Gamadopler, Carambite, M9, Baioneta. Mano, do caralho, o sorteio vai ser realizado no dia 1º de janeiro. Começar o ano com o pé direito. Vamos lá, guys. Vamos tentar pegar uma faquinha para ele naquele jeitão. Uma faquinha de um 120 doll. Eu já estou satisfeito. Mano, uns 150 doll. O que dá para vir? Já 151. Vamos tentar ela, ó. Vamos dar um tiro aqui. 1%, 1% não veio. Mais 1%, 1% não veio. Mais 1%, 1% não veio. Agora a gente vem aqui, ó, e dá uma olhada nos aprimoramentos. Longe, longe e longe. Sendo que foram 3 longe, vamos tentar arriscar nos 25%, 25%. Fé! Fala! Fala! É isso, irmão! É isso! Depositamos 100 dólares para ele. Já pegamos uma faca de 150. Perfeita. Análise maravilhosa. 3 baixa, 1 alta na moral. 72 dólares. Ainda temos de saldo. Isso aqui é cupom sorte, irmão. Ele te dá sorte. Ele te dá 40% de bônus. Ele te dá a chance de participar do sorteio mensal. Mano, cupom sorte é a melhor coisa do planeta Terra. Mano, agora vamos em busca de uma Glove. Uma Glovezinha, uma luva. Mano, uma Casey Hardened para combinar com a Ursa. Casey Hardened, velho. Vamos lá, mesma coisa. 2%. Mais 2%. Tá? Mais 2%. A gente vem aqui no perfil dele. Opa, já chegou a Ursus, inclusive. A Ursus dele já chegou. Veio veterana. Veio veterana. Mas é uma Ursus que, querendo ou não, vale 822 reais. Simplesmente, 822 reais. Bom, 63 aqui não teria dado bom. Aqui já teria dado bom pra caralho. Mano, vamos girar aqui umas 3 vezes de novo. Porque de 3, 2, mais ou menos daria bom, velho. Então é melhor a gente ir longe. Puta, vamos girar mais 3. Vamos girar mais 3. 1, 2, 3. As 3 vezes teria dado certo. Simplesmente as 3. Longe, longe e longe. É agora. É agora. 25%. Por favor, CSGonete. Ah, tá bom, velho. Tá bom. Vamos tentar aqui com 8%. Ah, não deu, não deu, não deu, não deu. Mas o importante é que a gente depositou 100. Pegamos uma faca de 150. Mano, a gente perdeu oportunidade aqui sinistra. Perdeu uma oportunidade sinistra. Deixa eu ver onde parou isso aqui. Velho, 3 vezes teria dado certo, velho. E aonde eu tava jogando baixinho. Aqui foi longe. Aqui foi um tanto quanto longe também. Mano, do céu. Mas tá lindo. Pegamos a faca pro inscrito. Isso não importa. NT demais. Caralho, ele já teve até... Hidra. Ele já teve Dragon Lore. Caralho. Ah, não. Ele vai pegando da galera e vai printando. God gosta de skin, velho. Gosta de skin. É isso aí. Tem que fazer assim mesmo, meu irmão. Vamos lá. 882 reais vale a faca. Vamos ver como ela está lá dentro dela. Ruego. Ó. Playside até com uma quantidadezinha de azul interessante aqui. Float 0.852892280. Perfeito, mano. Mano, perfeito. Ganhou uma faquinha aí de presente do saulão. Quem quiser depositar no CSGO.net, a dica já está dada. Inclusive, além dele ter ganhado essa faca, ele vai ter 100 chances só pelo depósito que eu fiz pra ele. Ele vai ter 100 chances de ganhar uma das skins lá, velho. Porque cada dólar depositado... Ó. Ih. Bugou meu bagulho. Pifou a placa de captura. Que beleza. Bom, ele vai poder participar do sorteio mensal de 14 skins, 7 facas gamadoplers e 7 luvas verdes. E pra você participar é muito simples. Use o cupom SORTENOSTSGO.net e participe do sorteio. O link está disponível aí pra vocês na descrição ou a galera da Twitch Clamação Forme no chat. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON